Galera, entra no servidor, o IP tá no comentário fixado, entra agora que eu vou estar dando uma aqui no chat pra quem estiver lá, beleza? Então bora pro vídeo, vai! Nossa, mano! Nossa, mano! Me sinto tu que vai num banco, tem que deixar uma senha pra entrar na bagulha, tem que deixar uma senha pra dar bagulha. Não, 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 não. Fala com queira, beleza. Você viu como que é? Entrou muito improvisada do nada? Cadê? Galera, ó, ó, ó. Eu vou fazer isso direito, mas calma, ó. Primeiro negócio na descrição, entra no servidor, na hora que tiver no vídeo, vocês, não, na hora que... Ô, LG, rola direito, né? Música de suspense. Na hora que você entrar no servidor, você vai clicar na busca, depois de digitar aquele código que parece nosso IPF, você vai clicar na picareta, você vai ficar de olho no chat, que eu vou mandar uma Key de VIP no chat. Ai, você vai mandar uma Key de VIP, nossa, grande moça. Bosta é tua vida, deixa a Key de VIP em paz. Tá, vamos pro vídeo agora. Oi, Diogo, o que você tá fazendo? Tô fazendo um sério, os clientes de depressão aqui. Não se mata, não se mata, não se mata. Por que não, meu? Eu não deixo. Não! Bota aqui, não, não, não. Não, não, não. Fala, galera, beleza? Então, galera, estamos aqui hoje, prazer pra vocês. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mentira, eu venho a ver, eu fiz um indocínio legal. Ah, não sei quem. Galera, eu tava virando do jogo. Dá um oi, Diogo. Oi, gente, tudo bem? Hello, moto. Então, ele tá aqui no servidor e a gente vai... Eu não sei ainda direito o que a gente vai, mas... Ah, tá. Também lembrando, galera, que agora vai estar apresentando aqui o comentário do inscrito do último vídeo. Então, se você quer comentar alguma coisa no vídeo de hoje, você vai, você vai... Você vai comentar alguma coisa que eu falo no meio desse vídeo. Não, o Diogo vai falar, ele vai escolher na hora. Então, é isso aí. Agora, Diogo, você falou que era pra gente pegar o barra kit, não falou? Vamos ver o que tem de legal aqui. Kits YouTubers, kits Sun Cup, kits VIP do jogo. Vamos pegar o kit Ranker, vamos ser humildade. Nooooh. Nossa. Que kit apelou? Você já sabe, né? Já sabe, né? Já sabe, né? Mas vai pegar os kits YouTubers. Vem, pega os kits YouTubers. Uou! Caralho, é o seguinte, mano. A gente deu barra plot alta aqui, eu disse ele na plot que... Olha. Tem umas plots vizinhos. Nossa, é mó bonito aqui. Vamos colocar as máquinas aqui, que veio no kit YouTuber. Galera, entrar aqui no servidor? Não, 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 não. Bora... Bora fazer caridade, Diogo? Tipo? Galera, tá rolando uma kit VIP na tela agora, mano. Não, vou colocar no chat, que é mais rápido pra me editar. Caralho, que susto, mano. Aparece uma DM. Abuso. Já mandou abuso. Galera, vocês vão até ver, não vai estar estranho aí, por causa que eu saí do Minecraft. Por causa que eu tô pegando a kit VIP aqui no e-mail, galera. Calma aí. Olha, galera. Essa aqui é a primeira aqui. Ó, tá aí pra vocês no vídeo, depois eu solto mais. Se eu tomar mais uma aqui agora, aqui também. Duas aqui, galera, que é no vídeo pra vocês, tá bom? Que? Ah, pra mim não veio. Gente. Barra, ME. Comprei ali. Tá. Coloca do lado da minha. Galera, a gente comprou a máquina mais, cara. Cadê a máquina? Essa máquina já está funcionando. Eita, porra. Eita. Diga, cadê? Mas dá bastante dinheiro? Quanto que dá? Drops. Peraí, pega aí, ó. Mas tem, pega aqui também. Ai, agora não, você roubou. Ladrão. Ai, ladrão. O que é isso? Caraca, dá muito dinheiro isso. Peraí, vamos com calma. Um, dois, eu não sei contar. Dá 10 milhões isso. Eita. Ah, se algum staff te pedir tela e se não quiser passar, você vai ficar preso aqui até passar a tela. Eita, tem um demônio aqui, tem um satan. Que isso, mano. Que renda os pais. Tá bom, tá bom. Beleza, já descobriu mais coisas. Galera, lembrando aqui, se você quiser comprar um VIP no meu server aqui, você tem aqui na descrição que quiser jogar comigo, o Peter aqui na descrição do seu celular, o Jorge. Galera, mas essa aqui, mano, é a mina VIP mais top que eu e o Diogo acabamos de achar, mano. Essa aqui é a mina dos VIP mais caras. Tem até uns item aqui dropado no fio. Não tem um dropado aqui, sei lá. Não sei por que, não tem vontade de dropar. Aqui, eu lembro que quando eu abri um bol aqui, tinha uns minérios grátis pra mim. Tem um item que é 16 de esmeralda, e aqui tem a mina entrar pra você minerar, tipo, é legal, eu gostei, rapaz. Acho que essa mina aqui é do melhor VIP. Vamos ver o que vai ter no Barra Warp, né, Diogo? O que mais, ó, tem o reparador. É, então. Reparem seus VIPs com barra reparar. Ah, você coloca a barra, eu coloco aqui na boi, bichita, bagulho pra reparar, tem como reparar os VIPs, o que mais é legal. Tem recompensa diária. Música de emoção. Caraca, ganhamos nada. Ah, eu ganhei uma calça, tá bom. Será que a gente tem como conseguir caixa? Caixa tem, é só comprar. Vamos na Plot Home. Barra Plot. Galera, olha o seguinte, a gente vai conseguir, ah não, vou pedir pra eles. Me dá um baú de madeira. Galera, galera, notícia rápida. Tá tendo um barra evento aqui no servidor evento labirinto, eu e Diogo guardamos nossos itens, ele vai colocar armadura aqui e pegar uma moção barra evento. Mano. Não, não, Diogo, olha o seguinte, mano. Se eu ganhar o evento, eu coloco duas QD VIP aqui na tela, se não, vai, 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 vai ter duas QD VIP na tela. Galera, o evento começou, vamos. Ó, tananana, ali. Galera, o evento, 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 o evento O que é que eu ganhei com o evento? O que é que eu ganhei com o evento? O que é que eu ganhei com o evento? O que é que eu ganhei com o evento? Tá bom, mas não, tá bom, bom. Tá bom, bom. Tá bom, bom. Nossa, galera. Debe, Debe, Debe. Não, não, não. Não sei a galera. Não, 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 não. Não sei a galera que gostou do servidor. Entrei, mano. Não sei a galera. Dá tchau. Tchau. Fala, galera. Fala, galinhera. Ah, miquinha, miquinha, miquinha. Se você vem, eu te amo, vamos guardar.